Nós estamos no pátio da Delegacia de Paissandu, local onde está recolhido esse veículo Peugeot, ano 2005. Segundo informações, no final de semana, esse veículo foi tomado de assalto próximo ao shopping Catuaí, na cidade de Maringá. A pessoa teria parado próximo a um cruzamento, foi rendido por elementos que levou o veículo e até ontem o proprietário estava desesperado atrás deste carro. E hoje chegou a informação de que o carro teria sido abandonado aqui no Jardim Bela Vista 2, na cidade de Paissandu. O proprietário está aqui neste momento, juntamente com o pessoal do Guincho, para buscar o veículo. Um alívio receber o carro de volta. Graças a Deus, um grande trabalho da Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil daqui de Paissandu, foi recuperado o meu automóvel, fico muito agradecido por o trabalho deles. Havia a esperança, no caso, de conseguir achar o carro, mas sempre é difícil localizar, não é verdade? Eu achei muito difícil, que eu não ia achar mais não, mas foi um grande trabalho da equipe aqui de Paissandu, foi recuperado o nosso automóvel aí. Na verdade, ele foi assaltado de um amigo seu, que você tinha emprestado o carro, é isso? Estava esse carro com um amigo meu, e foi tomado de assalto dele. Um bom trabalho aí da Polícia Militar, que recebeu a informação de onde o carro estava abandonado, imediatamente já fez contato com o rapaz do Guincho e trouxe ele aqui para o pátio da delegacia. Você sabe que se tratando do carro estar abandonado, pode aparecer qualquer outro lá e cometer algumas avarias, né? O rapaz foi feliz, o carro está aí intacto, né? Algumas coisas que foram tiradas, mas perto do prejuízo do veículo, né? Isso para ele é o menor. O local que foi encontrado ali, algum local ermo? E existe expectativa de que alguém que roubou esse carro more por ali, Paulino? Olha, até aí nós não podemos afirmar, estamos investigando aí, mas é um local um pouco deserto, né? E tendo em vista que o Bela Vista 2, ele contém muitos terrenos baldios, né? Que são terrenos industriais ali, e são áreas até com certo capinzal. Então, a possibilidade do carro ter abandonado lá sem a visão de alguém é muito grande. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti